Voar, voar, subir, subir, vir por onde for, descer até o céu cair, vou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão, num sonho audaz, feito um balão. Voar, voar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais amargo que simples vinte sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, vem mais, vem mais. O que sai de mim vem do prazer, de querer sentir o que eu não posso ter, o que faz de mim ser o que sou, é gostar de ir por onde ninguém for, do alto do coração, mais alto o coração. Viver, viver e não fingir, esconder no olhar, fingir, não mais que permitir, Jogos de azar, fauno lunar, sombras no porão, e um show vulgar, todo verão. Fugir, meu bem, pra ser feliz, só no colo sou, não vou mudar do meu país, nem vencer azul, faço o final, cante uma canção sentimental. Em qualquer som. Repetindo o amor, já satisfaz, Dentro do bombom, há um licor a mais, E que o sol derretar, ser até o fim, Ir até que um dia chegue, enfim, Em que o sol derretar, ser até o fim, Do alto coração, Mais alto coração. 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 Faço o final, cante uma canção, Coração. 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 Mais alto coração. Mais alto coração. 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 Que está seguindo as páginas Né pessoal É a Rádio Motiquemel Um abraço Eu volto pessoal Eu volto Tchau gente